Estou aqui com a Leide e a Selma, que é a Presidenta da Borda. Professor, para nós, qual é a ideia dessa palestra, você diz que você vai ver o mais geralmente sobre a mulher, o sangue, o próprio proprietivismo. Esse trabalho formidável de vocês, que vocês jamais esquecer, mesmo que a raciocínia, que importa a minha vida da Borda? Então, professor, para nós é uma alegria estar hoje recebendo você aqui para falar sobre a mulher e o mundo do cooperativismo, a mulher e o seu empoderamento, o seu mundo, relações humanas e fraternas, valores, princípios, e esse sistema maravilhoso que temos apoiado, esse sistema CBC Esmóvel, que nós agradecemos por essa oportunidade. Eu vou mostrar aqui a capa que eu trouxe, que eu tinha, numa certa vez que eu vim fazer o curso, e você estava presente aqui, vocês têm ali, está esse bordado, Goiânia, Goiás, Pequi, é o Pequi. Fruto típico de Goiás. Típico de Goiás. O que vocês fazem exatamente nessa cooperativa? Então, o nosso trabalho é bordado manual, nós produzimos vários produtos, de almofada, capa de net, capa de note, colchas, coalhas de mesa, tudo bordado à mão. Trabalho feito com muito amor, com carinho, pelas mulheres da Borda. Coisa de Goiás. Pelao, cólo, let's